A lesão no tornozelo, sofrida por Neymar Júnior, na estreia do Brasil na Copa do Catar, é frequente no futebol, chamada de torção ou entorce, ela surge quando os ligamentos da região são alongados, até se romperem. Quando isso acontece, a parte de fora do tornozelo fica dolorida e inchada, assim como aconteceu com o camisa 10 da seleção. O atacante também foi visto chorando no banco de reservas pelas imagens exclusivas das câmeras da TV Globo. Após o término do segundo tempo contra a Sérvia, ele foi para o vestiário mancando bastante. O lance que gerou a lesão, ocorreu aos 22 minutos do segundo tempo, em uma disputa de bola na entrada da área. De acordo com os médicos especializados no tema, a entorce é a mais comum das lesões ortopédicas, e, ao mesmo tempo, é difícil evitar esse tipo de lesão, muito comum entre os esportistas. O próprio Neymar já sofreu outras entorces, sendo uma das mais recentes a que ocorreu em novembro do ano passado em campo, pelo PSG. Muitas vezes, nem precisa ser um atleta para sofrer esse tipo de lesão. Uma torção pode aparecer ao pisar em falso em um buraco ou quando o salto do sapato quebra. Por exemplo, em geral, isso faz com que o pé gire para dentro devido ao peso do corpo, comprometendo os ligamentos do lado de fora. Além de dor e inchaço, a região costuma ficar vermelha. Agora deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal.